E aí meu povo, olha que coisa linda, olha essa chuva, os vídeos mais que eu gosto de fazer é com chuva, chegando aqui perto do Mororó, chegando nas proximidades, olha que chuva aí, eu acho que pega aí a região de Alcantil, Alvair Riacho, Santo Antônio, o Bato de Boqueirão, olha que coisa linda essa chuva, muito bonita mesmo, escuro, deve estar chovendo bem mesmo. E aí a nossa região se enfeitando, teve chuva, muito escuro mesmo, olha, aí vale a pena fazer vídeo. Aí onde está caindo essa chuva, está fazendo água de verdade, faz mais de hora que chove nessa região aí, que eu comecei a filmar aí agora no caminho, olha que coisa linda. E aqui, esse aqui já saiu aqui no Rio Paraíba, já na serra, quem está vendo a chuva aí, olha, na serra do Rio Paraíba aí. Pegando o município de Santa Cecília. Coisa muito bonita.